Olha só, gente, nesta semana tivemos homenagens, né? Pois é, olha só, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e o magistrado Mário José, ex-banqueiro júnior, foram agraciados com a medalha Tiradentes, mais alta com decoração concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para civis e militares pelo destaque pessoal e profissional em prol da segurança pública. O evento foi realizado nesta terça-feira no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. A medalha é uma reverência ao patrono dos policiais militar e civil do Brasil e martírio da Inconfidência Mineira, Joaquim José Xavier da Silva, o Tiradentes. É entregue a 216 personalidades, a honraria é atribuída a pessoas que prestam relevantes serviços à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. As indicações dos condecorados foram feitas pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Renato dos Anjos Garnes, e entregues pelo governador Eduardo Riedel, o assessor militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o coronel Joanildo Teodoro de Oliveira, e a ajudante de ordem da presidência, o tenente coronel Luana Neves, acompanharam o presidente na solenidade.